O mozinho, o mozinho, o mozinho, o mozinho, cadê o mozinho? Tá aí o mozinho, tá? Cadê o mozinho? Aqui, vovó. Mozinho? Tá, com licença, que bom, com licença, viu, como é que ele fala, bonito, com licença, viu? O mozinho, cadê o mozinho? Deixa o vovô colocar, o vovô bota, peraí, o vovô bota, não vai colocar aqui, ó, pronta. Ah, tá, peraí, bota aqui. Assim, bota aqui, tá. Cadê o mozinho? Esconde o mozinho. Cadê o mozinho, hein? Aqui, vovô. Tá onde? Ah, tô vendo. Meu Deus do céu, cadê ele? Ah, tá. Tô vendo. Cadê ele? Achei ele, ó. Mozinho, sai aqui, pega aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui, por favor. Travesseiro, pega aqui. Travesseiro, isso. Tá aí, pronto.